Só sucesso direto do túnel do tempo, a 25 centavos do ano de 1994, quando tudo começou para a família do real, que beça, nós temos na sua tiragem 285 milhões, nós vamos encontrar também a 25 centavos do ano de 1995 com a tiragem de 140 milhões, você que está chegando agora na numismática, inicie a sua coleção, compre o álbum e começa a colecionar com as próprias moedas que você vai encontrar dentro do comércio, data por data, algumas peças vocês vão ter que entrar dentro do mercado para comprar. Pessoal, vamos estudar essas duas peças que são aparentemente iguais nas distintas, observe, nós temos aqui discos centavos alinhado na posição horizontal, deu giro na primeira moeda, reverso e anverso para cima, deu giro na segunda moeda, reverso para cima, anverso deslocando à esquerda, é a reverso horizontal quase totalmente 270, quase totalmente à esquerda. E essa peça, devido a esse erro de confecção, já tem valores diferenciados, vamos fazer a comparação dos valores da moeda nota 10 com os valores da moeda reverso horizontal à esquerda. Os valores dessas moedas vão variar de acordo com seu estado de conservação, que são MBC, muito bom estado de conservação, Soberba, a moeda que mantém 90% das características de confecção. EFC, a moeda genuína do estado Ford. De acordo com o nosso catálogo, a 25 centavos 1994, o catálogo sugere R$ 2,10 para MBC, R$ 20,00 para a Soberba e R$ 45,00 para a Soberba e R$ 55,00 para o estado genuíno FC. A reversa horizontal, o catálogo, já faz uma sugestão de valores mais agregado. Ela pode ser a direita ou a esquerda. R$ 45,00 para a MBC, R$ 100,00 para a Soberba e R$ 250,00 para o estado genuíno Flor de Cunho. Que maravilha! Moedas diferenciadas da nossa numismática. Quem tem sido bem, confira as suas moedas. A numismática, além de ser um hobby, é um bom investimento. Você que chegou no canal pela primeira vez e vocês que nos acompanham, muito obrigado pelo carinho. Quem não me conhece, meu nome é Welton Henrique, do canal Welton Novos Colecionadores. Nós estamos aqui para agregar conhecimento. Venha fazer parte dessa família como apenas inscrever no canal e ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. Fiquem todos com Deus, muita saúde, paz e esperança. E sucesso a todos vocês dentro do universo mágico da numismática. E vamos que vamos para cima, juntos atravessar fronteiras. Obrigado pelo tempo dispensado. Música 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 Música